Olha, uma criança brincando sozinha no balanço! Hum, eu já vou lá! Oi, criancinha! Vamos brincar em outro brinquedo? Não, obrigado! Aqui já tá bom! Hum, mas é porque aqui é muito chato, né? Aqui só tem um balanço! E lá onde eu vou te levar, tem vários brinquedos, tipo escorrega, piscina de bolinha, gangorra, entendeu? Vários brinquedinhos legais, vamos? Tá bom, vamos! Uhul, deu certo! Vamos! Um, dois, feijão com arroz! Três, quatro, feijão no prato! Hã? O que é aquilo? Uma criança segurando na mão de um estranho? Pô, espere aí que eu vou lá ajudar essa criança! Ei, para o balanço aí, garotinho! Você conhece essa pessoa? Não, não conheço! Eu tava me levando pro parque ou outro mais legal! Oh, criança! Regra de segurança! Você nunca deve ir pra outro parquinho com estranhos! Vá pra casa agora! Sim, senhor! Tô indo agora, policial! Ai, ainda bem que eu tô aqui pra fazer a segurança dessas criancinhas! Um, dois, feijão com arroz! Três, quatro, feijão no prato! Cinco, seis, feijão para nós! Três, sete, oito, café com biscoito! Nove, dez... Oi, dinossauro! Como que você tá? Ai, eu caí! Mas eu tô bem, vida! Tá certo! Bora brincar? Bora! Eba! Ah! Ele está ali de novo! Acho que agora vai dar certo! Tô só, né? Sim! Oi, garotinho! O que foi? Você tá brincando com esses dinossauros tão sem graça, né? Que tal você brincar comigo? Olha só! Eu tenho um jacaré que tem uma bocona! E aí, eu posso brincar com você, olha! Ele, ó... Ó, 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 ó! Vamos! Eu dou pra você! Opa! Vamos, vamos! Vamos brincar! Bota aqui pra gente brincar juntos! É! Então, não dá certo brincar aqui, né? Tem que sair num local... É... Distante! Vamos comigo! A gente tem que colocar em cima de uma mesa, porque senão ele não dá certo, entendeu? Vamos! Você vai gostar! Venha! Vamos, vamos! Isso! Pega aqui esse dinossauro! Ó, jacaré! Eu estou aqui para manter a lei e a ordem! Hum! Aquele meliante de novo com aquela criança? Eu não acredito! Eu já vou lá! Oh, não! O policial de novo! Eu tenho que dar no pé! Pode aqui! Criancinha! O que você está fazendo com esse meliante de novo? Eu já disse que não pode brincar com ele! É, policial! Ele ia me dar esse brinquedinho aqui pra eu brincar lá na casa dele! Mas você não entendeu ainda? É muito perigoso sair com estranhos! Vá pra sua casa já! Tá certo, policial! Eu me rendo! Tchau! É melhor eu ficar de olho por aqui! Ah, não! Essa foi por pouco! Aquele policial quase me pega! Mas eu tenho que bolar um plano! Eu não vou desistir daquele garotinho! Deixa eu ir lá! Ai, agora eu vou fazer uma lanchinha! Tá difícil de abrir! Tô abrindo! Oi, garotinho! Olha só o que eu tenho aqui, ó! É melhor do que esse biscoitinho aqui, né? É! Então, se você vier comigo, né? Eu posso dar pra você! O que você acha? Não, obrigado! O policial disse que não é pra fazer isso! Hum, mas aquele policial, ele não sabe de nada, não! Eu não vou fazer nada! Eu só quero que você vá comigo! Vamos! Lá em casa tem muita coisa gostosa! Não, realmente não! Eu só quero isso aqui mesmo! Tchau! Mas não! Assim também não vale! Se você não for comigo, eu vou levar isso daqui! É rapidinho! Vamos! Tá bom! Dá rapidinho, né? Tá bom! Pois vamos! Vamos! É rapidinho! Vem, vem! Ó, pega aqui! É pra você! Pega! Pega! Que esposa! Vou te ajudar! Oh, não! Aquele meliante enganou a criancinha de novo! Mas agora ele não me escapa! Já vou dar um jeito nisso! Eu tenho certeza que você vai gostar! Foi muito legal! Parada em nome da lei! Oi, seu policial! Tudo bem? O que você tá fazendo com essa criancinha de novo, somelhante? Ah, ele é meu sobrinho, seu meliante! Oh, seu policial! Ele é meu sobrinho! Eu só estou levando ele pra passear, entendeu? Isso é verdade, criança? Não é policial! Eu não conheço! Aham! Mas agora você vai ver! Ai! Não! Não tá aqui! Socorro! Socorro! Volta aqui, seu meliante! Olha, criancinha! Nem sempre eu vou estar por perto, então o Gratoco vai ser bem sério com você. Se um estranho te oferecer doces, não aceite! Se ele te oferecer brinquedos, não aceite! Você pode gritar por socorro, por causa que, se não, você pode desaparecer e você nunca mais vai ver sua família e sua família nunca mais vai ver você. Então, por favor, aceite o meu conselho. Então, me diga onde é que você mora que eu vou te levar para casa. Eu moro em Guaramiranga, bem ali. Ah, entendi! Vamos lá! Meu filho! Onde você estava? Você que é mãe dele? Ai, por que você está fazendo com o seu policial, Caio? É você que é mãe dele? Sim! Pois eu quero te avisar que sua criança estava andando com estranhos. E eu fui proteger ele. Caio, por que você fez isso? Meu Deus! Foi só um minuto de atenção que eu não dei a ele. Ai, meu Deus do céu! Exatamente! Em um minuto sem atenção, isso que acontece, senhora, tem que dar bastante atenção para ele não fugir. Então, eu vou atrás da meliante que estava pegando seu filho. Tchau! Obrigada, seu policial! Obrigada! Meu filho, por que você fez isso? Não pode sair de casa sozinho, Caio. Muito bem, você fala que é um estranho, não é? Não, mãe, eu acho que...